Bom dia a todos. Declaro aberta a reunião extraordinária da Comissão de Saúde, em conjunto com a Comissão de Ciência e Tecnologia, para discutir o projeto do Complexo Econômico e Industrial da Saúde, no estado do Rio. Queria agradecer muito o apoio da deputada Elica Takimoto, tem sido uma parceira inesperada, mas incrível, em todas as ações da Comissão de Saúde e na própria Comissão de Ciência e Tecnologia. Queria agradecer muito a deputada Marta Rocha, também sempre muito presente, muito atuante, e orientando nós, que somos novos deputados, de uma forma muito fraterna, muito carinhosa. Queria agradecer muito também. Agradecer a presença do professor Mauro Osório e a equipe. da Assessoria Fiscal da LERJ, que tem se debruçado sobre essa questão do Complexo Econômico e Industrial da Saúde, nos últimos anos. Agradecer a presença da doutora Maria Angélica Braga de Mello, diretora comercial do Instituto Vital Brasil, representando o presidente Alexandre Kiep. Gostaria de pedir que a senhora mandasse um abraço fraterno para o Kiep, um grande secretário de Saúde, tenho certeza que será também um grande presidente do Instituto Vital Brasil. O objetivo dessa reunião conjunta é que nós fizemos essa solicitação ao professor Mauro Osório, que fizesse uma atualização sobre os últimos acontecimentos que podem impactar nesse projeto de construção do Complexo Econômico e Industrial da Saúde do nosso Estado. Tem muita gente que ainda não está familiarizado com essa questão, mas a gente acredita que esse pode ser um dos grandes eixos estruturantes do desenvolvimento do Estado nos próximos anos, principalmente pela possível retomada, o professor Mauro Osório vai trazer, acho que algumas informações relacionadas a isso, mas pela retomada da atenção do governo federal para esse tema. A volta do professor Carlos Gadelha da Fiocruz sinaliza essa intenção no Ministério da Saúde, e a gente tem certeza que o Estado do Rio, que já teve um papel muito importante no cenário nacional, nesse setor econômico, pode voltar a ter. Mas, para isso, a gente precisa ter uma atuação muito presente do governo do Estado, que vai ter um papel importante nisso. A gente precisa da atuação do governo federal, e a gente quer entender como o Poder Legislativo pode contribuir com isso, e esse é o objetivo dessa reunião aqui hoje. Queria passar a palavra à co-presidente dessa reunião, deputada Élica Taquinoto, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. Obrigada. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Queria saudar Tandji, deputado Tandji, presidente da Comissão de Saúde, membro da Comissão da Ciência e Tecnologia, deputada Marta Rocha pela presença. Agradecer a presença dos convidados e das convidadas. Mauro Osório sempre com grandes contribuições para dar para a gente. Queria falar que a gente está passando, como sabemos aqui, por uma grave crise econômica, como o Mauro Osório sempre chama a nossa atenção para isso, e a nossa capacidade de reverter esse quadro. Temos como reverter esse quadro. E, nesse sentido, eu me sinto muito honrada, como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, e sendo convidada pelo deputado Tandji, para participar dessa reunião e ver exatamente como essas duas comissões podem atuar para essa retomada do desenvolvimento, à luz do que eu já ouvi, muitas coisas que eu já ouvi do Mauro, desse material produzido aqui, que eu estudei muito, que ele certamente vai falar sobre ele. É um material que impressiona com os dados que vem trazendo. E, assim, como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, eu não posso deixar de descartar a importância da educação científica e tecnológica para a gente, nessa contribuição também. Porque a gente sabe que pessoas que trabalham com saúde são pessoas que passaram por uma formação. Então, tenho também um olhar muito sensível para a formação de quem trabalha com a saúde. Acho que o Rio de Janeiro tem uma grande contribuição para dar. A gente, aqui, abriga uma instituição como a Fiocruz, como o Instituto Vital Brasil, como certamente o Mauro Osório vai falar. A gente tem laboratórios químicos, farmacêuticos, laboratório químico-farmacêutico, como o laboratório químico do Exército, o laboratório farmacêutico da Marinha e o laboratório químico-farmacêutico da Aeronáutica. Então, acho que, diante de tudo que eu estudei, mais o que Mauro vai trazer para a gente, a gente tem como protagonizar um novo modelo de desenvolvimento e ser exatamente a capital do complexo da saúde. Então, se é questão de vontade política e do que a gente pode fazer como Comissão da Ciência e Tecnologia e a Comissão da Saúde, então estamos aqui para isso, para ver como o deputado Tandes falou, como a gente pode contribuir para essa retomada de desenvolvimento. Obrigada. Obrigada, presidente Élica. Passar a palavra para a deputada Marta Rocha fazer a saudação inicial. Bom dia a todas e todos. Eu quero saudar aqui o meu presidente, o deputado Tandes, da Comissão de Saúde, a deputada Élica Takimoto, que preside a Comissão de Ciência e Tecnologia. E, rapidamente, também pedir que leve um abraço para o secretário, nosso eterno secretário, Alexandre Kiep, e, rapidamente, fazer apenas um resgate da memória desse trabalho. Acho que cabe a mim, nesse momento, dizer da importância da assessoria fiscal, que foi construída na administração passada e que, ao longo dos últimos dois anos, vem apresentando não só a questão do complexo industrial da saúde, a questão do mapa de insumos, a questão do planejamento estratégico. Então, acho que a assessoria fiscal, ela trouxe uma contribuição efetiva para pensar de uma forma mais orgânica quais são as ações a serem desenvolvidas pelo Estado do Rio de Janeiro, tendo, de um lado, a grave crise fiscal que levou ao programa de recuperação, mas também pensando nas oportunidades que poderão ser desenvolvidas pelo nosso Estado. E aí, deputado Tandi, é muito importante essa audiência pública capitaneada pelo senhor e pela deputada Élica, porque, além de nós termos, enquanto duas comissões, o conhecimento do que representa essa ideia do complexo industrial da saúde, acho que é papel dessa casa estabelecer os vínculos com os marcos regulatórios, como, por exemplo, o marco regulatório da ciência, tecnologia e inovação. A deputada Élica colocou aqui com muita propriedade o que representa para o Estado do Rio de Janeiro. Nós temos os grandes centros de pesquisa, nós temos a Fiocruz. A Fiocruz demonstrou a sua importância na criação da vacina, da Covid. Então, eu acho que o que nós temos, enquanto comissões, enquanto parlamento, é criar um ambiente político favorável para a efetivação dessa ideia. Então, eu não tenho a menor dúvida que as duas comissões, já antenadas com esse novo olhar sobre o planejamento e o futuro do Estado do Rio de Janeiro, vão contribuir muito para dar efetividade a essa ideia, que, sem dúvida nenhuma, será muito importante para o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. Então, parabéns às duas comissões, e eu fico muito feliz de poder estar compartilhando essa audiência com todos, tanto com o deputado Tanti quanto com a deputada Élica Taquemoto. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Marta Rocha. Acho que tem mais duas informações importantes. Uma é que eu estou presidindo essa reunião hoje, porque, na Alerte, quando a gente faz reunião conjunta de duas comissões, o deputado mais velho preside. Então, eu sou mais velho do que a deputada Élica, por isso que eu estou sentado aqui no meio. Mas, daqui a pouco, a gente vai trocar de lugar para ela presidir a fase final da reunião. E a segunda coisa é a que o professor Mauro vai apontar, com certeza, durante a explanação dele, que é tão importante quanto atrair novos investimentos, novos empreendimentos, novos projetos na área de empresa de base química, de farmacêutica e tal, que ele vai mostrar na apresentação com certeza, mas tão importante quanto atrair coisas novas e a gente manter o que a gente já tem. ou recuperar o que a gente está perdendo, não é, professor? E uma das coisas que o professor Mauro Osório já tinha apontado para a gente é a situação da Fundação Ataúfo de Paiva, que é uma entidade centenária aqui do estado do Rio, que foi responsável pela fabricação, durante muitos anos, da vacina BCG, do medicamento imuno BCG também, utilizado no tratamento de câncer, acho que câncer de bexiga. e a Fundação Ataúfo de Paiva parece que passou por algumas dificuldades nos últimos anos, perdeu as condições de continuar essa fabricação, hoje esse medicamento é importado através da OPAS, se não me engano, não é, professor? E a gente tentou entrar em contato com a Fundação Ataúfo de Paiva para trazê-los hoje aqui nessa reunião, para a gente conversar e entender a situação atual da Fundação, procurar formas de apoiá-los, mas conseguimos entregar o convite, mas não recebemos a confirmação da direção da entidade e eles não estão presentes hoje, o que para nós já sinaliza um pouquinho mais essa preocupação que a gente precisa ter com essa instituição, porque é um componente importante, é um medicamento caro, o Brasil está gastando recursos com essa importação que poderia estar sendo utilizada, gerando emprego e renda aqui dentro do nosso estado, então acho que isso é uma questão que a gente pode tentar olhar mais a fundo nos próximos meses também, deputada Élica e deputada Marta. Queria passar a palavra ao professor Mauro Osório, então, para fazer a apresentação, agradecendo a presença da equipe da assessoria fiscal. Obrigado, saudar a todas e todos, saudar o deputado Tandes, deputada Élica, deputada Marta, e falar um pouquinho, quer dizer, rapidamente da assessoria fiscal, já estamos aqui com a equipe, Aldir, que é diretor, é a Lídia, o Henrique, o Maria Mata, o Gabriel, e, enfim, quer dizer, já estamos trabalhando há dois anos e meio na casa, fizemos muitas coisas, a gente tem um relatório lá, e tem um... Como é o endereço do site nosso, Henrique? A assessoria fiscal rj.org. Tem uma série de dados de todos os municípios, assessoria fiscal rj.org. Tem a matriz de sumo produto, enfim, todos os relatórios que a gente já fez, diversos relatórios, enfim, todas as atividades que a gente vem desenvolvendo. E hoje o deputado Tandes, todos os deputados aqui, recebeu a ligação do Valdeck, foi deputado aqui, querendo informação sobre a assessoria fiscal, porque parece que a prefeitura de Niterói está querendo fazer algo equivalente lá. Eu acho que é a primeira Assembleia Legislativa que tem, isso aí foi feito com base no Instituto Fiscal Independente do Senado, e, que é para pensar, saudar a deputada Balbe, chegou aí também, e, na verdade, foi criada pela LERJ, com base no Instituto Fiscal Independente, mais de dois deputados, desculpe, você quer não ser a Tandes? Administrando a presença do deputado Valdeci da Saúde e doutor Deodalto. Saudando aí. Então, na verdade, essa Assembleia Legislativa, há dois anos e meio atrás, o Senado tem o Instituto Fiscal Independente, que é para pensar a questão fiscal brasileira, que está agora no debate por conta do novo arcabouço, e aí fui convidado pela LERJ para criarmos aqui uma instituição também com independência, com autonomia, para pensar a questão fiscal do Estado, mas também pensar a questão do desenvolvimento. Então, a gente tem articulado essas duas coisas e com a série de trabalhos. A matriz de sumo-produto não era feita desde 1996. Nós fizemos, e, enfim, quer dizer, e a ideia, já fizemos um curso para treinar as pessoas, a matriz de sumo-produto é um raio-x da economia do Estado de Janeiro. Então, se a gente for investir no setor, for dar incentivo fiscal, o que isso vai significar em termos de dinamização da economia no seu conjunto. E já tive uma conversa com o presidente Bacelar e com a deputada Zeidan também, no sentido da gente agora, para os novos deputados, a gente fazer um novo curso da matriz de sumo-produto para as suas equipes, e fazendo isso em parceria com a Fundação Cepérgio. A Secretaria de Fazenda também nos ajudou muito. Bom, a ideia nossa é como é que a gente sai dessa crise, que é uma crise histórica do Estado do Rio de Janeiro. A gente vai ver aqui que, desde os anos 1970, a gente perdeu 40% de participação na economia nacional. Quando houve a transferência da capital, nós, com a nossa tradição de pensar o Brasil, nosso espírito generoso, e também porque as pessoas, na verdade, não acreditavam que a Brasília ia acontecer de fato. E, ao contrário de outras capitais que mudaram, aqui houve a mudança sem compensações. Então, a partir disso, tem uma série de problemas, mas a gente, de fato, a gente descola da trajetória nacional a partir dos anos 1970. Era um período recente, tiveram melhorias. A gente viu, nos últimos dois anos, o Estado do Rio de Janeiro, deputados e deputados, o Estado teve o maior crescimento em termos de receita corrente líquida. Está lá no nosso site, que o Henrique e toda a equipe fizeram. Enfim, então, a gente tem sinais positivos, mas a questão é como é que a gente consolida uma estratégia de desenvolvimento. A Secretaria de Planejamento também fez agora um plano de desenvolvimento, está na Constituição, que deve ser feita e tem que ser usada a matriz de sumo produto. Usaram os nossos trabalhos, um dos trabalhos que a Secretaria de Planejamento do Zupro para o PED, foi exatamente a nota técnica da saúde. A gente vai ver aqui que a potencialidade desse campo é muito importante para a desanimização econômica. E tem uma coisa muito importante que o Carlos Gadelho e o Temporão, que são os dois grandes formuladores que eles colocam, é que a saúde, a gente pode pensar ela ao mesmo tempo como política social fundamental e para a vida, e ao mesmo tempo como política econômica. Ou seja, pode-se ter uma articulação virtuosa entre essas duas variáveis, a saúde como vida e a saúde como geradora de emprego, jogadora de renda. É uma oportunidade muito grande, como o deputado Dantan já tinha falado, a deputada Érica, a deputada Marta, porque é uma grande prioridade do governo federal. Não só o economista Carlos Gadelho está lá com a ministra Nízia para isso, a ministra Nízia está dando prioridade, o vice-presidente Alckmin está dando prioridade, o BNDES está dando prioridade, quem era o chefe do departamento da área de saúde, hoje é o superintendência de indústria e inovação. Eu faço parte do conselho da cidade da prefeitura do Rio de Janeiro, tive a oportunidade de fazer uma apresentação para o Chicão Bulhão, já foi deputado aqui também, está como secretário, eles ficaram muito animados. Então, eu acho que Caxias, por exemplo, é uma área que pode ser um cluster importante, eu já conversei com a assessoria do deputado Rosenberg, eu acho que é uma oportunidade para mim, para diversas regiões do Estado, para o leste metropolitano, e é isso que a gente vai procurar discutir aqui com vocês rapidamente. Pedir para a Lídia passar. A ideia do complexo econômico industrial da saúde, que outro dia vieram reclamar comigo, que não teria serviços, que seria só indústria, não. O econômico aí é serviços. A ideia, inclusive, é que hoje, e a reforma tributária que está em Brasília, ela está nessa linha, é muito difícil a gente dizer onde começa a indústria, onde acaba o serviço, onde acaba o serviço, começa a indústria, tanto que a ideia é você transformar o imposto sobre serviço, se você juntar o imposto sobre serviço com o imposto sobre mercadorias. Aliás, eu estive na reunião dos governadores, e eles estão preocupados porque a tendência da receita estadual dos governos do Estado, é uma queda estrutural, porque tem ampliado muito a receita de serviço em relação à receita que vem de mercadorias. Então, eu acho que realmente aprovar essa reforma tributária vai ser uma coisa importante, e a gente tem procurado discutir aqui os complexos produtivos. Ou seja, aquelas potencialidades que o Estado tem, como, por exemplo, no petróleo, na transição energética, pensar toda a atividade econômica que tem em torno, seja industrial, seja de serviços. E na saúde é a mesma coisa. Então, na verdade, a gente olha nesse documento toda a parte de indústria de base química e biotecnológica, que são os remédios e os insumos farmacêuticos, todas as demais atividades industriais, que também equipamentos, enfim, material de consumo, tudo que isso trabalha para ter oferta de bens para a área de saúde, a parte do subsistema de informação e conectividade, toda a parte de internet, pontuário eletrônico, a chamada indústria 4.0, e o subsistema de serviços público e privado. Então, esse é o organograma organizado pela Fiocruz, sobre a liderança do Carlos Gadeira e do ex-ministro Temporão, e isso está no nosso relatório. A nota técnica tem aí umas 60 páginas, e o nosso documento tem mais de 300, aí é coisa mais para acadêmico, para maníaco, mas a gente pode olhar o sumário. E também agora uma revista acadêmica pediu para nós publicarmos um artigo acadêmico, o Centro Celso Furtado, e vai sair um artigo nosso, que já tinha saído do Petróleo e Gás, então é o trabalho da LERJ, enfim, aparecendo da assessoria fiscal. Então é isso, é pensar em indústria e serviços, pensar em saúde como atendimento à população e como economia, e uma gerando sinergia com a outra. O Complexo Econômico do Estrela e Saúde concentra-se em três grandes eixos, saúde, desenvolvimento e inovação. A Constituição de 1988 é muito generosa, não é à toa que o doutor Ulisses apelidou ela de Constituição Cidadã. E muitos economistas dizem que talvez ela seja generosa em excesso, porque nós somos um país de renda média e como ter saúde pública universal para atender a todos num país de renda média. E aí o Carlos Gadelho e o Temporão respondem isso, falam o seguinte, olha, vamos ver como é que o país pode crescer, vamos ver como é que o país pode aumentar essa renda. Então, nós importávamos, em 2006, nós tínhamos um déficit comercial de um bilhão de dólares de importação de bens e serviços de saúde. Hoje, esse déficit, o déficit, deputada, está em 20 bilhões. Então, não é possível que a gente não possa fazer uma substituição de importações, a gente está importando o BCG e já produziu aqui internamente. Na medida que a gente passa a produzir no Brasil, a gente ganha maior autonomia, a gente gera emprego, a gente gera receita pública, isso aí está gerando desenvolvimento tecnológico. Então, é pensar, novamente, a questão social com a questão econômica e ajudando a viabilizar o SUS. Porque sempre que o dólar desvaloriza, se a gente importa 20 bilhões de dólares, o custo do SUS em real aumenta e a dificuldade nossa aumenta. Então, quanto mais autonomia produtiva o país tiver, e a pandemia mostrou que deve se levar em conta também a questão da segurança, como é difícil na hora que o bicho pega, quer dizer, cada país prioriza o seu. Me disseram que teve até avião sendo desviado, que já estava vindo para o Brasil, acabou indo para outros lugares com vacina. Então, a gente precisa ter autonomia na área de saúde e isso vai ter gerado também desenvolvimento econômico, vai gerar emprego e a oportunidade para o estado do Rio de Janeiro é muito grande. Pode ir. O SUS é o maior sistema de compras públicas do muro, porque os países que têm saúde universal pública são países com população muito menor que a do Brasil. Então, isso é uma grande oportunidade, usar esse poder de compra. Já tinha falado, o déficit... Volta aqui, vai aí, saiu de 1 bilhão de dólares para 20 bilhões de dólares. Então, esse é o tamanho dessa oportunidade. Não é possível que a gente não possa produzir aqui dentro uma parte disso, ainda mais com o poder de compra e com a capacidade tecnológica que o país tem. Pode ir. Uma coisa muito interessante, gente, a saúde é muito cara. Saudar aqui a representante também da Secretaria de Saúde, dizer que eu fui diretor do Instituto Vital Brasil. Na época, tive a oportunidade de montar um programa de saúde na Baixada e o secretário José Noronha, que é um sanitarista conhecido. Mas a gente tem que revitalizar o Vital Brasil, não é isso? Mas, quando a gente pega a saúde, a gente fez uma continha, deputado Tandes, e se a gente pegar o que as prefeituras gastam, mais o que o governo do Estado gasta, mais o que o governo federal gasta no Estado de Janeiro, corresponde a 41% da receita corrente líquida do Estado de Janeiro. Ou seja, é um volume muito grande de gasto e, por isso, também é uma oportunidade econômica, na medida que a gente consiga endogenizar essa produção no Estado de Janeiro. A saúde tem um dinamismo econômico. Pedro Rossi é um pesquisador em saúde em São Paulo. A cada um milhão adicional de produção nesse complexo, são acrescidos 27,7% pós-trabalho, e para cada um de demanda, um real de demanda final de saúde, aumenta-se a demanda em 2,86% na economia brasileira como um todo. Ou seja, os gastos de saúde têm um efeito multiplicador bastante significativo. Pode ver. No Estado do Rio de Janeiro, tem quase 500 mil empregos diretos em saúde, contando indústria e serviços. Para se ter uma ideia, fazer uma comparação, por exemplo, hotéis e pousadas de emprego formal na cidade do Rio de Janeiro são 20 mil antes da pandemia. Então, é um número muito... É um setor que emprega muito, principalmente na área de serviços, mas nem na área industrial, mas principalmente na área de serviços, quase 500 mil empregos formais diretos. Pode ver. O Estado do Rio de Janeiro representa 8,38% da valor da transformação industrial. Então, mesmo com as perdas que a gente teve, a gente ainda tem uma parte dessa indústria no Estado do Rio de Janeiro, ainda temos tradição nisso. Temos aqui também a Fiocruz e indústrias privadas. Temos a Nortec, que está em Caxias, que é a maior produtora da América Latina de insumos farmacêuticos, que é uma coisa que a gente importa mais de 90%. Fase mecânica, eletrônica, todos os demais bens que a gente usa na área de saúde, 8,81% dos empregos estão no Estado do Rio de Janeiro, então ainda tem significação também. Pode ver. Aqui, primeiro, estou mostrando as potencialidades. O Estado do Rio de Janeiro tem uma parte de pesquisa muito forte, temos 11% dos médicos e doutores de ciência biológica e ciência de saúde. Então, a gente tem uma comunidade acadêmica aqui que pode estar sendo usada nessa estratégia, nesse processo. Na área de engenharia e computação, que também é importante, 13,4% dos grupos de pesquisa estão aqui no Estado do Rio de Janeiro, nessa área, estão também com uma significação bastante grande. Pode ir. Gente, o ISS da saúde significa quase um quarto do ISS da cidade do Rio e da cidade do Niterói. É muito grande. É muito grande. Voltando aqui, sem implicar com turismo, o turismo significa 3% do ISS da cidade do Janeiro, a saúde significa 24%. Então, é uma atividade econômica de muita relevância. E para a vida também é fundamental. Outro ponto. Das 84 unidades hospitalares, existem no Brasil 30, se encontram no Estado do Rio de Janeiro. Esse é o dado de 2019, até mudou um pouquinho, mas é basicamente isso. Isso aqui, a gente está somando os hospitais militares, está somando hospitais como Bocés, como Lagoa, como Ipanema, os grandes hospitais federais, os hospitais universitários da UFRJ e das outras. Então, tudo isso, ou seja, a gente tem aqui no Rio, mais de um terço do total das hospitalares federais estão no Rio de Janeiro. E vai lá. A relação médico por habitante aqui também é muito grande. 3,7 contra a média brasileira de 2,27. Pode ir. A saúde coletiva, que é quem formula a parte de saúde pública. Nos anos 80, eu tive a alegria de ter participado no governo Sarney da criação do SUS, e na época se falava muito do partido sanitarista, que eram os médicos sanitaristas, desde que boa parte deles, como S. Cordeiro, como Arouco, enfim, daqui do Rio de Janeiro, Zé Noronha e outros. E quase 20% dos grupos de pesquisa em saúde pública no Brasil estão no estado do Rio de Janeiro. Então, essa é a outra clara potencialidade do estado do Rio de Janeiro. Pode ir. Um dinamismo muito grande do emprego e serviço de saúde. Então, na verdade, se a gente pegar o que cresceu de 2006, a gente pegou até 2019, e depois a gente fez um capítulo específico da Covid. Na nota técnica, a gente trabalhou até 2019, desculpe, nós até fizemos um capítulo, pegando 2006, 2019, e outro da Covid. E no Sumagro, a gente acabou não falando especificamente da Covid, mas falou também, mas não de forma separada. Então, em 2006, a gente pegou a partir de 2006, que é o que tinha dados disponíveis, com a mesma série. Alguns são só 2012, 2019. Mas aqui a gente vê, olha o dinamismo e o crescimento de emprego e serviço de saúde. No Rio, emprego formal em serviço de saúde cresceu 64%, total de atividade 17%. No Brasil, cresceu mais do que no Rio, 79%, e também o total de atividade também, porque a economia fluminense vinha crescendo, nos últimos dois meses, até o emprego do Estado de Janeiro crescer um pouco mais do que a média nacional. Mas, desde 1985, a gente vinha crescendo bem abaixo. Mas, enfim, mostra também o dinamismo na geração de emprego e saúde extremamente importante no Estado do Rio de Janeiro. Pode, por favor. Quais são os desafios? Nós perdemos 40% de participação na economia nacional. Então, a gente tem que olhar quais são os complexos produtivos, o que a gente precisa fazer para consolidar o Estado de Janeiro num círculo virtuoso. Saiu agora um plano do governo do Estado, eu estive lá no lançamento, e está totalmente em consonância com isso, uma das prioridades é o complexo da saúde, e a gente procurar olhar isso. Quais são as potencialidades? Que atividade tem potencialidade? Área de energia, de petróleo. 75% dos fornecedores da Petrobras estão fora do Estado de Janeiro. Como é que a gente pode atrair esses fornecedores para cá? Isso está na nossa outra nota técnica, também está lá no plano, feito pela Secretaria de Planejamento. Eu tenho certeza que tem duas coisas que a gente vai precisar também, além de olhar aquelas atividades que têm potencialidade. Como é que a gente faz um grande investimento em infraestrutura no Estado de Janeiro? Ou seja, muitas áreas têm problema de energia, a LERD já fez audiência sobre isso, vai estar fazendo novamente. Então, esse é um dos problemas, ou às vezes tem problema de internet, a gente precisa de um grande programa de infraestrutura para o Estado de Janeiro. Eu acho que a gente devia aproveitar esse momento, eu acho que o Banco dos BRICS também tem recursos, o governo do Estado pode entrar contra a partida, temos que rediscutir o acordo de recuperação fiscal. O governador tem falado nisso e está correto. O governo federal não pode ser um agiota dos Estados. Houve um trabalho aqui da LERD que mostrou que se a gente corrigir a nossa dívida, de 99 até agora, só pelo IPCA, a nossa dívida com o governo federal cai 70 bilhões de reais. E a gente precisa correr atrás disso, a gente precisa aprender a brigar por nossas coisas quando for correto. Mas, enfim, eu acho que a gente vai precisar não só olhar as potencialidades econômicas, mas ter... Deputado Tandes, todos os deputados aqui, deputados, tem um grande problema de infraestrutura para o Estado de Janeiro, o New Deal. Ou seja, e aí usar a Caixa Econômica, usar BRICS, pegar dinheiro do Banco Mundial, fazer um programa, BNDES, de investimento em infraestrutura. Porque, muitas vezes, a gente deixa de atrair investimentos por problema de infraestrutura. E a outra coisa, e aí vai ter que discutir com o acordo de recuperação fiscal, porque a gente tem um servidor público com idade média muito elevada. A deputada está presidindo agora a Comissão de Serviço Público. E a Codinho, por exemplo, o funcionário mais jovem tem 66 anos. A área de assistência social, não tem um assistente social de carreira. O doutor Alexandre estava me dizendo que ele entrou no último concurso, que foi de 2001. O acordo de recuperação fiscal coloca dificuldade para isso, mas onde a gente definir que tem que ter serviço público, tem que ter gente, precisa ter concurso, precisa ter renovação. Por mais que se faça parceria público-privada, se pense em como fazer de forma mais ágil possível, mas precisa ter servidor, precisa ter memória. Pode, por favor. A indústria farmacímica e farmacêutica, ela teve uma queda de quase 30%, no estado do Rio de Janeiro, um crescimento do Brasil de 10%. Enquanto a gente tem uma queda da produção industrial no estado do Rio de Janeiro, seja remédio, seja insumo grande, de quase 30%, no Brasil cresce 10%. Mas olha o comércio. O comércio cresceu no estado do Rio de Janeiro de produtos farmacêuticos, médicos, perfumaria, 87%. E no Brasil, 140%. Ou seja, enquanto o consumo cresceu 140%, a produção no país cresceu 10%. Então, é exatamente por isso que a gente sai do déficit de 1 bilhão de dólares para um déficit de 20 bilhões de dólares. Não é possível que a gente não possa reverter essa situação. Variação dos estabelecimentos teve uma perda grande, tanto no Rio quanto no Brasil, no Rio maior. Isso também tem a ver com a nova estrutura, com concentração de capital, com as multinacionais que saíram do Brasil. Mas é importante notar que se criou com genéricos muita indústria de capital nacional. E, na verdade, elas estão em Pernambuco, elas estão em Goiás, elas estão em São Paulo. E a gente precisa ter uma estratégia para ver como é que ela trai elas para cá. Pode, por favor. Entre 2006 e 2019, os empregos industriais do subsistema de base mecânica e eletrônica apresentaram a queda de 8%, e no Brasil, o crescimento de 60%. Então, o desempenho também no Estado do Rio de Janeiro é bastante ruim. Nesse período, gente, a compra de equipamentos no Estado do Rio de Janeiro aumentou 212%, no Brasil, 315%. Ou seja, enquanto a compra de equipamentos aumentou mais de 200%, a produção, na verdade, a nossa cai um pouco, que o Brasil cresce, mas bem menos do que cresceu o consumo, o que novamente explica o déficit comercial. Pode ir. Nós temos a rede hospitalar aqui, federal, com a ociosidade muito grande. Pelo último dado que a gente conseguiu, em 2021, 38% dos leites estão inativos. Esse é o desafio do Estado do Rio de Janeiro. Agora tem um novo representante do governo federal, que está à frente dos hospitais federais no Rio. A gente precisa, deputada Érica, deputada Dani, deputado Tange, todos os deputados aqui, a gente precisa cobrar do governo federal a implantação, de fato, do SUS no Estado do Rio de Janeiro. E uma forte participação dessa rede federal, que no Rio de Janeiro é muito importante para nós, é fundamental. Segundo o Medrônio, que é professor da FRJ, acaba com a fila do CIGER. Ou seja, a gente usando adequadamente a rede federal que tem no Estado do Rio de Janeiro, a gente resolve a vida das pessoas. Muito menos gente vai morrer, muito menos gente vai sofrer. Então, essa é uma conversa dura que a gente firme, que a gente precisa ter com o governo federal para estar usando e implantando o SUS de forma adequada no Estado do Rio de Janeiro, ampliando o consumo na saúde e também dinamizando a parte econômica do complexo econômico industrial da saúde. Pode, por favor. 70% das interações dos grupos de pesquisa aqui no Rio se dão no ambiente acadêmico. Então, tem pouca articulação do mundo acadêmico com o mundo produtivo. Então, a gente precisa ver como é que amplia isso e tem uma política para isso. E aí é ótimo que estejam aqui as duas comissões. Pode, por favor. A gente chamou de ambiente institucional hostil exatamente isso, ou seja, falta de infraestrutura, falta de servidor público em muitas áreas e a gente construiu uma estratégia adequada, ter uma posição mais proativa dos bombeiros. Houve muita reclamação dos bombeiros para, enfim, para a coisa de você conseguir autorizar licença, essas coisas. Problema de milícia, problema de segurança e problema de energia ou problema de internet. Então, a gente precisa estar mapeando isso e ter um grande programa de infraestrutura e de avaliar a estrutura do setor público, como é que a gente reestrutura isso. Pode, por favor. Estruturação da máquina pública, uma coordenação de políticas visando a atração de investimentos, de atividades produtivas, a gente vai depois ainda detalhar isso, questão de infraestrutura que eu acabei de colocar, avaliação de diferença de impostos, quer dizer, geralmente, eu costumo dizer que imposto, se chama imposto em qualquer lugar do mundo, se puder, ninguém paga. Mas, de qualquer jeito, muitas vezes, você tem outros estados que estão mais competitivos que nós nessa questão. Acho que a reforma tributária também vai mudar muito isso, então, se passar esse ano, isso gera uma nova realidade, mas é um aspecto que a gente tem sempre que está pensando, mas é sempre uma coordenação de políticas, quer dizer, não pode ter uma coisa e faltar a outra. Pode ir. a questão de roubo de carga foi muito colocada, a gente andou entrevistando, tivemos a GSK, tivemos na Nortec, tivemos na Feocruz, ou seja, visitamos todos os principais pleitos, ficou dois anos trabalhando nisso, pode ir, por favor. A questão de regularização fundiária, isso na periferia metropolitana, muitas vezes é um problema, falta de RGI. Vai. E aí, tem também alguns indicadores que mostram que a gente precisa melhorar também do ponto de vista dos indicadores. A nossa taxa de mortalidade materna é muito alta, é um pouco maior do que a do Norte, é maior do que a do Nordeste, mortalidade infantil também, ou seja, a gente tem uma estrutura pública muito grande, mal utilizada, e a gente tem possibilidade de caminhar para estar virando esse tipo de coisa. Pode, por favor. Quando a gente olha os dados da Firjão e o índice de saúde, é só para 2016, e aí são os municípios, 20 municípios melhores colocados, com mais de 100 mil habitantes do Sul e Sudeste, entre os 20 melhores, infelizmente, a gente não vê nenhum do Estado do Rio de Janeiro, e aí vai para os 20 piores, a gente vê vários do Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente precisa estar discutindo. Agora foi criada uma associação dos reitores, estive conversando com eles, e eles estão dispostos a criar um programa de apoio. para estar integrando mais as universidades com as políticas no Estado do Rio de Janeiro, e as universidades estaduais, inclusive, vivem de recursos estaduais. Então, é importante que isso aconteça. Pode, por favor. a construção do Seis. Pode ir. O governo federal criou um grupo executivo, quando começou isso, e agora deve ser retomado, para estar pensando isso em diversos ministérios, setor privado, para essa política de substituição de importações com desenvolvimento tecnológico. ou seja, ao invés do Suis fazer uma licitação para quem vender mais barato o Brasil comprar, fazer uma licitação dizendo o seguinte, quem vier produzir no Brasil, eu, o Suis, compro por 10 anos, com transferência de tecnologia, discutindo o preço. Então, não é simplesmente comprar e comprar no exterior, é usar isso como instrumento de ampliação da estrutura produtiva no Brasil, e aí a gente precisa ver que espaço o Estado do Rio de Janeiro pode ter nessa estratégia. Pode ir. Acho até que o Tange, não sei se participou disso lá atrás, foi criado um grupo no Estado para isso, acho que a gente devia recriar, e estar dando prioridade a isso, trabalhar também com as prefeituras, para estar pensando isso e estar botando em prática todas as potencialidades que a gente conseguiu identificar nesse trabalho. Pode ir. O plano estratégico deve considerar as oportunidades de adensamento produtivo, ou seja, se o governo federal vai dar tanta prioridade a isso, o que a gente pode trazer para o Estado do Rio de Janeiro? Como? O que vai precisar? O que a gente precisa para, de fato, a fábrica da Fiocruz em Santa Cruz, que vai aumentar cinco vezes a produção de vacinas, se consolidar. Tem agora a saúde, ela está saindo de remédios químicos para remédios biológicos. Outro dia eu soube que a Fiocruz já está em conversa com o Ceará para ter uma planta de biosimilares, que é de base biológica lá. Será que isso deve para o Ceará ou precisa para o Ceará? A Fiocruz está aqui, nós precisamos retomar a economia do Estado de Janeiro de forma estrutural, porque a gente não pode trazer isso para cá. Ou tem uma planta também da Fiocruz aqui e todo o setor privado para atrair. Vai lá. Então, é o governo do Estado, dentro desse plano estadual, está conversando com o governo federal e com as prefeituras para ter uma estratégia nossa. Pensar isso de forma integrada, então, ouvir quais são todos os gargalos e estar trabalhando para estar superando, para poder estar atraindo esse complexo para o Estado do Rio de Janeiro. Pode ver. Enfim, a mesma coisa, quer dizer, tem um planejamento, uma coordenação e implantação disso. Pode ver. Estruturação e qualificação da máquina pública, aproveitamento das potencialidades latentes, eu falei nisso, eu acho que não podemos ter órgãos públicos que, é claro que a gente pode terceirizar, é claro, mas tem que ter um núcleo central. Qual é a empresa privada que não tem uma estrutura de carreira? Não tem um cor que ela procura prestigiar para ter memória, para as coisas terem continuidade. Então, eu acho que alguma coisa de concurso público a gente precisa fazer no Estado do Rio de Janeiro. Pode ver. A gente tem a relação das instâncias públicas no âmbito federal e estadual, visando facilitar políticas de apoio, de regulação, financiamento, é uma visa com a agência estadual, ver como é que pode avançar nisso. A gente teve uma boa conversa com a Alexandre sobre isso, ver como é que pode estar melhorando esse tipo de coisa. para dar mais agilidade, pode ver. E as oportunidades territoriais, pode botar todas aí. Quer dizer, nós temos ali em Santa Cruz essa fábrica e eles vão comprar muita coisa, gente. Um dos problemas do Estado do Rio de Janeiro é que a Santa Catarina tem uma taxa de desemprego de 3,8%. Nós estamos, está quanto, Henrique? Agora está 11%. Por que que Santa Catarina tem uma taxa de desemprego de 3,8%? O Estado do Rio de Janeiro que já melhorou, mas está em 11%. Porque em Santa Catarina a gente tem as grandes empresas e tem os fornecedores dentro do Estado. Aqui não, aqui nós temos a Petrobras, aqui, mas 85% dos fornecedores estão fora do Estado do Rio de Janeiro. Então, como é que a gente atrai essas cadeias produtivas? Eu acho que uma das questões é a infraestrutura, porque a grande empresa não cria a sua infraestrutura, ela negocia com o poder público. A Pico é pequena, a média empresa precisa encontrar essa infraestrutura pronta. Então, lá em Santa Cruz, o que a Fiocruz vai precisar de fornecedor? Vamos estar trabalhando nisso, vamos trabalhar com o Sebrae, vamos trabalhar com a Geri. Caxias, gente, Caxias tem uma imensa oportunidade. Em Caxias está a Nortec, que é a maior fornecedora de insumos farmacêuticos, a maior produtora de insumos farmacêuticos da América Latina. A UFRJ tem um campus da área de saúde lá. A reitora Denise tinha me dito, e agora também, enfim, o novo reitor, eu tenho certeza que também vai estar de acordo, não vejo por que não está. Uma parte do campus tecnológico que tem no Fundão tem uma extensão para Caxias, e já tem área de saúde lá. Lá tem a Fundação Atalvo de Paiva com a fábrica 80% Pro, tem a Nortec, tem o UFRJ. O Vital Brasil tem um terreno lá que a gente precisa ver o que faz e como é que vitaliza o Vital Brasil procurando ser complementar. O Vital Brasil, na verdade, é o nosso Butantan. É Enxerém, tudo isso é Enxerém. Em Caxias, Enxerém, tem a Nortec, que é a maior produtora de sumfórdia da América Latina, tem o campus da UFRJ na área de saúde, tem o Inmetro, tem a Fundação Atalvo de Paiva, que está com a fábrica 80% pronta, tem o terreno do Vital Brasil, tem o Laboratório Nacional de Consultação Científica que está em Petrópolis, que já roda a coisa da saúde ali do lado. Então, imagina Caxias, que tem problemas de emprego, tem, quer dizer, do ponto de vista da imagem, imagina Caxias sendo um exemplo do Complexo Econômico de Estrela de Saúde e também para a imagem, quer dizer, do município, para nós. O Leste Fluminense, no Leste Fluminense nós temos os primos ricos e os primos povos, não é isso? Os primos ricos são Niterói e Maricá, principalmente, e os primos povos é Itaboraí, São Gonçalo, que tem uma receita muito baixa para os habitantes. E justiça seja feita, quer dizer, o prefeito Rodrigo, o prefeito, acho que já era o Fabiano, na época da Covid, ele tentou, com o governo do Estado, botar recursos em São Gonçalo para ter uma política para o Leste e, na verdade, o governador da época que não fez um plano e esse dinheiro não entrou. Mas ali, deputado Vitor, não é, querido? Ali a gente precisa juntar os primos povos e os primos ricos e ter uma política do Complexo da Saúde para o Leste Metropolitano. Niterói já tem uma rede privada forte, tem o hospital da UF, Maricá, hoje tem um grande hospital lá, tem o Incentim, que é um instituto tecnológico, foi feito para fomentar novas tecnologias. Saquarema está criando a Cidade da Saúde, também está virando um novo primo rico em termos de recursos e está investindo nisso. Então, ali, o Leste Metropolitano, eu acho que é uma oportunidade bastante grande. Itaperuna tem um hospital privado de tradição e aí vê como é que pode ampliar essa âncora lá e já caiu para Guar, que ainda tem indústrias farmacêuticas, diminuiu muito, mas a Fiocruz também tem uma planta lá e como é que a gente pode dinamizar aquilo ali. Eu acho que é isso, não é? É isso aí, gente. Eu espero que tenha passado para vocês a importância dessa área, seja do ponto de vista de política social, seja do ponto de vista econômico. A bola está quicando, o governo federal vai investir pesado nisso e eu acho que a gente tem que ver o espaço que cabe ao Estado do Rio de Janeiro e que não é pequeno. Obrigado, vamos trabalhar e vamos consolidar um círculo virtuoso para o Estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigado, professor Mauro Osório. Eu queria registrar a presença do nosso vice-presidente da Comissão de Saúde, deputado Vitor Júnior, e eu queria fazer duas perguntas e uma proposta de encaminhamento. Professor, primeiro eu queria que o senhor falasse para a gente na sua visão o que que fez com que Minas e Goiás principalmente conseguissem atrair tantas empresas que estavam já localizadas aqui no Rio, se foi só incentivo fiscal, se não foi só incentivo fiscal, que mecanismo que aconteceu nessas últimas duas décadas que levou para esses Estados tantas empresas que já estavam atuando. aqui no Estado do Rio. A segunda pergunta é com relação à Fiocruz. A Fiocruz, nesse setor, é um gigante, assim como a Petrobras é aqui no nosso Estado para o setor de óleo e gás, para o setor de saúde a Fiocruz é um gigante. Como é que a gente consegue envolver um gigante nessa discussão toda? O que a gente precisa fazer para que a Fiocruz deixe de olhar só o seu planejamento interno, as suas ações internas, e consiga se envolver nessa questão estruturante para o Estado inteiro? E o encaminhamento que eu ia fazer aqui, com base na sua apresentação, eu fico o tempo inteiro pensando de forma prática como é que a gente aqui no Legislativo pode tentar contribuir. E eu acho que o que a gente pode fazer é propor para o presidente Bacelar que tente retomar esse grupo executivo que existiu no passado, agora alocado aqui dentro da Assembleia Legislativa, de preferência junto à assessoria fiscal ou na assessoria fiscal mesmo, mas que tente formar novamente esse grupo executivo para estudar e planejar essa questão do complexo econômico-industrial, envolvendo todos esses atores das universidades, com a missão clara de tentar construir um planejamento para acabar com esse ambiente institucional hostil que o senhor apontou nesses últimos estudos. Eu acho que se a gente conseguir avançar nesse... O que é esse programa de infraestrutura? Quais são as obras que a gente precisa fazer? Quais são as prioridades? O que a gente precisa mexer na legislação? O que o bombeiro precisa fazer? Se a gente conseguir que esse grupo volte a estudar essas coisas e construir um planejamento para os próximos anos, acho que a gente vai conseguir dar um grande passo, então eu queria deixar para os colegas aqui essa sugestão que ao final da reunião a gente possa discutir essa possibilidade de recriar um grupo executivo envolvendo a Secretaria de Desenvolvimento do Estado, envolvendo a Codim, envolvendo a Secretaria de Saúde, o Brasil, o planejamento, para a gente tentar construir um modelo prático de desenvolvimento para o setor nos próximos anos. Bom, vamos lá. Antes de você responder ao deputado Tange, eu queria aproveitar e me somar algumas perguntas que aí, de repente, até para a gente otimizar o nosso tempo, pode ser? Claro. Eu estive na COP essa semana até com a ministra da Ciência e da Tecnologia numa aula inaugural e foi apontado dentre tantas coisas que a quantidade de doutores que nós formamos nas nossas universidades não consegue ser absorvidos pela própria universidade. E aí, você apontou na sua apresentação a pouca articulação que existe do mundo acadêmico com o mundo produtivo. Então, assim também, entendo que a nossa função aqui é a gente pensar em como criar canais para a gente melhorar essa articulação. E vou me dedicar a isso na Comissão da Ciência e da Tecnologia. Outra coisa que foi apontada é sobre o projeto regional de desenvolvimento a partir do Complexo Econômico Industrial e Saúde Fluminense, que não pode negligenciar a estruturação do SUS. Eu achei esse ponto muito importante, queria salientar mais uma vez. E a gente que apontou a necessidade de uma articulação entre o governo federal, estadual e municipal. E aí, eu acho que a gente aqui, como comissão, membros da Comissão da Ciência e Tecnologia e da Saúde, a gente pode pensar em como melhorar essa articulação também, que eu acho que está muito fragilizada. E outra coisa que me veio também, que a gente pode pensar aqui, se debruçar, pensar, é como a gente pensar de forma articulada. As suas apresentações, eu acho que são muito boas no sentido que mostram o macro para a gente, que a gente não tem, às vezes, a gente fica estudando determinados assuntos e a sua explanação sobre a fiscalização, sobre a coisa, a fiscal, a parte fiscal do Estado, para mim, traz muita coisa para pensar. e pensando aqui também, como a gente pode articular a partir de iniciativas e programas de amplas coberturas, que agreguem desde a saúde da família até as mais diversas especializações no campo da saúde. Eu acho que também a gente pode se dedicar aqui, como membros da comissão, a pensar dessa forma articulada que você sempre me leva para esse mundo macro. e outra coisa também, para finalizar, eu acho que também fica aqui como sinalização, a necessidade da gente construir canais, espaços de diálogo envolvendo atores públicos e privados de todas as esferas presentes no Estado do Rio de Janeiro para a gente continuar, para a gente retomar o nosso desenvolvimento. Mais uma vez, Mauro, queria parabenizar e trazendo essas observações e essas eu acho que, a partir de agora, é possibilidades de diálogo, de articulações que podemos fazer aqui à luz da sua apresentação. Obrigada. A vice-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, a deputada Dani Baldo. Queria mais uma vez agradecer... Deputada, só para falar, após a sua fala, eu vou passar a palavra à presidência já para a deputada Élica, para ela conduzir a reunião na fase final, está bom? Claro. Vou ser bem breve, queria mais uma vez agradecer a explanação, Mauro Osório, dizer que a gente já teve a oportunidade de se debruçar sobre o documento e sobre as diretrizes apontadas para o estabelecimento desse complexo industrial da saúde, duas questões que acho que, para além das questões que foram colocadas pelos deputados aqui que me antecederam, que chamam a atenção e que estão, inclusive, no documento mais amplo, aliás, no mais restrito, naquele de diretrizes gerais, que são o impacto do investimento no complexo industrial da saúde e na criação de postos de trabalho. Há uma relação, inclusive, o Rio de Janeiro é um dos que mais gera empregos diretos e indiretamente ligados à área da saúde. Acho que a gente precisa investir no estabelecimento das bases e das instalações produtivas do complexo industrial da saúde, pensando também a possibilidade da gente reverter o quadro de desemprego que a gente tem no Estado do Rio de Janeiro, um dos estados que mais apresenta índices percentuais de desocupação, taxa de desocupação alarmante. E aí também pensar com as novas regras estabelecidas para uma política fiscal e tributária, como é que a gente pode atuar a partir disso? Me parece que, com esses novos marcos de tributação, os estados têm algum grau de flexibilização e dinamização? E como é que, a partir disso, a gente pode impulsionar as ações, pensando sempre, obviamente, no alargamento do nosso mercado de trabalho? Obrigada mais uma vez. Vou aproveitar. Eu... Ah, posso? Vou passar, então, a palavra, já que a gente fez assim, antes de passar a palavra para o Mauro, passo a palavra para o deputado doutor Deodalto, depois Valdeci da Saúde. E aí, eu acho que Mauro pode fazer uma fala colocando, abordando o que foi aqui colocado. Obrigada. Boa tarde a todos. Primeiramente, Mauro, eu acho que vou fazer a pergunta inversa que o Tand fez. Como o Rio de Janeiro deve fazer para atrair as empresas para o nosso estado? E, pelo que eu percebi aqui, outros estados estão atraindo as empresas para lá, porque nós não copiamos esse modelo. E o segundo ponto, que eu acho o mais importante de todos, que sugerir aqui, a unificação dos leitos no nosso estado, município, estado e governo federal. Tendo em vista que está movimentando de novo os hospitais federais aqui no Rio, falar propriamente do Inton, que é um hospital que tem um recurso muito grande e o volume de cirurgia é muito pequeno. Hoje, eu acredito que tenha mais de 25 mil pessoas para operar no nosso estado, que está na fila do SISREG e não consegue operar. Eu acho que a gente sugerir, Tande, uma união do município com o secretário do estado e com o governo federal para desafogar essa fila do SUS que está matando muita gente sem conseguir operar. Boa tarde a todos. Primeiro, eu quero parabenizar o nosso senador Mauro, as nossas amigas do Instituto Vital Brasil, deputado Dani Balbi, deputado Tande, deputada Élica, deputado meu amigo, meu parceiro, doutor Deldauto, Vitor Júnior, a todos aqui presentes. Eu sou servidor público de carreira na cidade de São João de Meriti há 32 anos. Fui vereador na minha cidade por três mandatos, eleito vice-prefeito da cidade, deputado estadual eleito e reeleito e conheço muito de perto o meu município onde até o ano de 2016 era conhecido como a cidade dormitória. É conhecido como o formigueiro das Américas com mais de 650 mil habitantes e eu consegui convencer o prefeito da cidade de São João de Meriti para fazer uma reformulação na prefeitura da cidade e hoje a gente percebe que a sintonia que existe do poder público municipal de São João de Meriti que o prefeito adotou João Ferreira Neto. E as empresas interessadas instalar na cidade de São João de Meriti é muito harmônico e a gente tem conseguido números significativos. Por exemplo, há dois anos atrás São João de Meriti foi homenageado pela Firjan como a quinta cidade do estado que mais gerou vaga de emprego e a terceira da Baixada Fluminense. Mas isso porque a gente conseguiu identificar os problemas da máquina pública. O prefeito da cidade vigia 24 horas os seus subordinados porque São João de Meriti antes da gestão do doutor João Ferreira Neto seria mais fácil conseguir um bilhete da Mega Sena premiado do que conseguir uma licença ambiental ou uma licença de operação. E isso a gente entende perfeitamente que é sim um ambiente hostil e a gente conseguiu identificar fiscais envolvidos nesse tipo de corrupção secretários envolvidos nesse tipo de corrupção e com certeza acaba afugentando as empresas para outros estados onde existe uma facilidade maior. E lá em São João de Meriti a gente fez com que a máquina pública virasse um órgão facilitador dos pequenos, do médio e do grande investidor. Conseguimos levar para São João de Meriti o maior polo de logística da América Latina que é a Prologes e já estão entrando na segunda fase. Hoje já existem seis galpões de 122 mil metros quadrados construídos em operação e já estão fazendo a terraplanagem para mais seis galpões de 122 mil metros quadrados. Conseguimos levar para lá o maior polo de veículos usados do estado do Rio de Janeiro que é em Vila dos Teles onde existia a capital do Dins a Magazine Luiza a Data Center a Açaí Dom Atacadista então é dessa forma lá na ponta que a gente consegue resolver o problema do crescimento do estado com os municípios. com isso a gente conseguiu sensibilizar o governador do estado do Rio de Janeiro Cláudio Castro para que ele levasse para São João de Meriti uma escola técnica onde a gente terá já no segundo semestre 3.600 alunos se qualificando para o mercado de trabalho porque a gente identificou um problema muito sério apesar de a gente ter sido o quinto no estado que mais abriu vagas de emprego essas vagas elas foram escoadas para outros municípios falta de qualificação profissional daí no segundo semestre desse ano a gente vai conseguir inaugurar a nossa escola técnica estamos construindo um hospital de oncologia na cidade de São João de Meriti já na terceira fase da obra um centro especializado em reabilitação e uma maternidade municipal isso tudo por conta dessa gestão que a gente tem feito na cidade de São João de Meriti hoje a gente tem investidor grande querendo ir para a cidade pela facilidade que existe logicamente tudo desde que cumpra as exigências com 30 dias hoje o investidor consegue uma licença ambiental com 30 dias consegue uma licença de operação então é desburocratizar a máquina administrativa principalmente dos municípios é dessa forma que a gente tem conseguido fazer o município de São João de Meriti crescer a passos largos muito obrigado a todos passo a palavra agora para o deputado Vitor Júnior bom dia bom dia a todos e todas saudar o presidente da comissão de saúde nosso querido deputado Tange nossa querida professora e deputada Érica Taquimoto presidente da comissão de ciência e tecnologia minha querida colega Dani Balbi doutor Deodalto deputado Valdeci nossos companheiros aqui do Vital Brasil doutor Angélica doutora Deise nosso querido e sempre companheiro Mauro Osório quero aqui fazer uma saudação também muito especial a todos e todas aqui presentes nessa reunião primeiro da felicidade de ter a comissão de saúde em sintonia com a comissão de ciência e tecnologia eu acho que nós queremos aqui discutir de fato uma saúde pública e privada de qualidade para o estado do Rio de Janeiro a gente precisa ter tecnologia precisa ter inovação precisa fazer com que a saúde pública no estado do Rio de Janeiro busque através da inovação tudo aquilo que nós esperamos que deve ser feito que deveria ter sido feito ao longo desses últimos anos então querido Tange e querida deputada Érica eu acho que essa reunião aqui é um marco do que nós devemos iniciar de fato para a saúde pública de qualidade privada também de qualidade no estado do Rio de Janeiro eu queria me debaçar um pouco a fala do professor Osório até porque em 2006 fui secretário de desenvolvimento econômico e ciência e tecnologia no município de Niterói e ali para mim dentro da minha trajetória política o grande marco que o município de Niterói deu e toda a região do leste fluminense foi a criação do consórcio intermunicipal do leste fluminense nós criamos ali um instrumento de consórcio o que o estado faz parte dele e ali dentro desse instrumento nos possibilita a ação integrada desses municípios do leste na área da saúde e demais outras áreas também que interessaram o conjunto dos municípios e naquele momento era um momento de muita dificuldade de entendimento de como estabelecer essa política consorciada existiam poucos modelos no país de ação integrada entre os municípios e principalmente envolvendo o estado e o governo federal e nós iniciamos ali esse processo e conseguimos formar e regulamentar o consórcio do leste fluminense e por mais que se tenha passado 16 anos da criação do consórcio muitos desafios ainda são colocados para que esse instrumento se torne um instrumento efetivo e que traga o benefício real para a população do nosso estado e da nossa região então queria aqui deixar como proposta para essas duas comissões para que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro possa nortear os municípios e o governo do estado de que forma deve ser feita essa política consorciada quais os instrumentos necessários para que os municípios possam buscar a ação consorciada e de fato a gente trazer o resultado na ponta e aí eu acho que de que forma a gente pode conduzir isso meus colegas deputados primeiro tendo um raio-x tendo um mapa do estado do Rio de Janeiro o que é o perfil o que é a necessidade qual é a vocação qual é a ação que o município pode desempenhar se o município de Niterói por exemplo que tem uma rede hospitalar federal ali implantada por ter sido capital do antigo estado do Rio de Janeiro se tem unidade do estado ali presentes como a Zevedo Lima e outras unidades de saúde que possam ali encampar uma ação regional de saúde pública de qualidade se existem equipamentos na área da saúde do município de que forma a gente pode compartilhar isso com São Gonçalo com Maricá com Itaboraí com todos os municípios do leste fluminense então esse raio-x que eu citei aqui do caso do leste tem que ser feito em todas as regiões do estado para que a gente possa entender no sul fluminense no norte fluminense no noroeste com a vocação porque senão hoje a gente vê todo político aí me incluo dentro disso também defendendo implantar um hospital no município A no município B no município C e a gente com isso sai do que é o foco principal a meta principal que é a saúde pública de qualidade para toda a população do estado tem que ser bom para Itaperuna tem que ser bom aí a gente tem aqui um vereador lá do município de São José de Ubar nosso querido Jorge Valeriotti que defende claro que é um hospital que é melhoria para São José de Ubar mas se São José de Ubar tem 10, 15 mil municípios tem que ser o município Polo Itaperuna então a gente tem que ter essa esse mapeamento esse instrumento de alguma forma construído aqui apontado pela Assembleia do Estado do Rio de Janeiro para a gente tentar estabelecer mais do que saúde pública e privada de qualidade mais desenvolvimento econômico transparência equilíbrio das contas públicas para que a gente possa aí atingir o nosso objetivo principal porque não adianta você ter um setor uma indústria farmacêutica uma indústria privada ou pública de saúde sem ter a participação da academia e sem ter a participação de todos os agentes públicos envolvidos no caso dos municípios e aí cabe a nós dentro desse papel nosso aqui hoje da Assembleia Legislativa de nortear o governo do Estado auxiliar essas ações então eu queria deixar de sugestão para o presidente Tange para a presidente Erika que a gente pudesse criar um fórum primeiro tentar buscar alguma forma da gente conduzir aqui um estudo em relação ao perfil e a característica de cada município para que a gente possa incentivar a ação regional através de política consorciada e futuramente a gente aqui apontar a criação de alguns consórcios que seja na área da saúde ou que seja em outras áreas trazendo a inovação e da tecnologia porque uma coisa é a realidade a gente não vai a questão hoje não é saber se iremos ou não iremos ter pandemia a questão é saber quando nós iremos ter porque isso já é fato a gente entrou na era da pandemia a gente vai ter uma nova pandemia muito em breve pode ser amanhã pode ser daqui a um mês pode ser daqui a um ano porque hoje o que se tem hoje de ligação e correlação do transporte não só de pessoas mas de vírus e bactérias hoje é muito grande hoje um vírus sai da Europa e chega do nosso país em 10, 12 horas de viagem sendo transportado por via aérea então nós precisamos entender que o estado do Rio de Janeiro pode ganhar muito com isso o estado do Rio de Janeiro tem um perfil aqui claro e necessário da gente poder apontar investimentos e ações consorciadas para trazer a indústria farmacêutica para fortalecer a nossa indústria pública e privada de saúde para que a gente possa aqui gerar emprego gerar saúde de qualidade e desenvolver o estado do Rio de Janeiro então eu queria aqui deixar essa pequena colaboração para os meus dois colegas presidentes para que a gente possa muito em breve promover outras ações de debate como essa parabéns a todos aí muito obrigada deputado Vitor Júnior passo então agora a palavra para o Mauro Osório vamos lá se falta alguma coisa deputados deputados aí depois me cobra quer dizer se eu esqueci alguma coisa bom eu vou começar falando da Baixada viu doutor deputado Valdeci que é uma região que eu tenho muito carinho muito grande montei um montei um montei um programa de saúde da Baixada um programa especial de saúde da Baixada lá nos anos 90 através do diretor do Vitor Brasil o PESB funcionou maravilhoso atendemos 2 milhões de pessoas pois é depois isso foi pelo ralo infelizmente mas quer dizer se é o lugar que o estado do Rio de Janeiro tem dívida e o Brasil tem dívida é com a Baixada eu sou um radical defensor da fusão acho que ela tinha que ter acontecido em 60 às vezes eu converso com gente da capital de classe média e falo não o problema é o interior atrasado aí vai para o interior e fala não o pessoal só pensa capital e na verdade o lugar mais problemático do estado do Rio de Janeiro é a periferia metropolitana de longe e o nosso desafio é integrar o estado então é isso que a gente precisa fazer para abenizar o seu trabalho aí vai o doutor Deudalto e a deputada Élica falando do SUS eu acho que é isso mesmo quer dizer eu com 29, 30 anos participei da criação do sistema único de saúde e o estado do Rio de Janeiro tem uma qualidade é um problema porque como nós temos uma rede de hospitalar forte federal seja do governo federal seja das universidades seja da área militar uma rede estadual na cidade do Rio forte também de hospitais e uma rede municipal forte ninguém quer perder poder então esse é um dos motivos me parece do SUS até hoje não ter sido melhor plantado e acho que está na hora da gente fazer isso tive até uma conversa com com o prefeito Eduardo Paes que ele está dizendo não a Nisa que nomeia lá quem vai coordenar os hospitais federais eu quero acho que não ficou nem muito satisfeito com o doutor Alexandre que foi para lá mas eu acho que está na hora da gente buscar isso ou seja acho que o complexo econômico industrial de saúde ser bem implantado aqui a primeira coisa que precisa fazer é resolver a saúde está certo e aí usar essa rede federal integrar aumentar o programa de saúde da família e como eu disse quer dizer essa associação de diversidade está disposta a estar participando junto com o governo do estado junto com as prefeituras junto com a sociedade civil para a gente estar vendo como é que a academia pode estar fazendo com que os indicadores não sejam esses que a gente vê no estado do Rio de Janeiro a gente possa superar isso então acho que o complexo econômico industrial de saúde dá certo primeiro o SUS precisa avançar e dar certo a pergunta do deputado Tand eu acho que realmente não é só incentivo fiscal a gente não pode transformar o incentivo fiscal num samba de uma nota só Goiás com certeza incentivo fiscal foi importante mas eles criaram uma companhia de desenvolvimento quer dizer ter toda uma política de infraestrutura de uma série de aspectos e aí eu vou usar um pouco o meu jeito franco uma vez eu estava conversando com uma pessoa falando ah não o problema do Mauro é que ele só fala a verdade às vezes a gente conta alguma mentirinha também mas eu procuro realmente trabalhar a sério e procurando fazer com que as coisas melhorem mas a gente fez uma rodada de conversas e a gente vê por exemplo eu estava conversando com o professor Ergo da Química da Ferdiota uma indústria que foi para o município da Baixada e que ela acabou saindo por conta de energia elétrica internet então a gente tem um problema de infraestrutura e tem que mapear e eu acho que não vai ser só uma prefeitura sozinha que vai conseguir resolver isso tem que ter um plano aproveitar agora que a Dilma está lá no BRICS enfim quer dizer a gente está precisando recriar emprego eu acho que tem essa vontade a gente usa muito pouco as instituições federais estão no Rio não há nenhum trabalho de pesquisa que eu faça que eu não vá lá no BNDES para absorver aquele conhecimento deles que estão lá então a gente procurar ter um programa de infraestrutura eu acho que sugerir isso também ao governador é um pressuposto fundamental sem infraestrutura adequada nós não vamos entrar num círculo virtuoso adequado bom aí tem outros problemas tem problema de milícia a Bionovs ela ia vir para o Rio de Janeiro a Bionovs é uma dessas novas indústrias de capital nacional qual é a história que nos contaram ela ia vir para o Rio parece que era o governo Pesão já tinha até uma solenidade do Palácio Guanabara aí a Codinho ofereceu um primeiro terreno aí eles foram lá e ia passar uma via pública já não deviam ter oferecido aquele terreno aí ofereceram o segundo aí apareceu um miliciano e falou querido esse terreno aqui é meu nem que ele foi cobrar pedágio daí falou aqui você não vai entrar aí a prefeitura de Valinho estava dando o céu e a terra para eles irem para lá eles foram falar com o chefe do departamento do BNDES estava insistindo muito para eles virem para cá e hoje a Bionovs é uma das dez maiores dos farmacêuticos do Brasil fatura mais de um bilhão de reais ano e está em São Paulo então tem problemas tem problemas de licenciamento inclusive problemas não republicano que a gente vai ter que estar mapeando e resolvendo isso porque tudo isso cria um ambiente institucional hostil vou contar uma outra história que é uma história da Codin que também foi me contada quer dizer a Fiocruz ela está fazendo essa fábrica aí o Juiz de Fora estava querendo levar as para lá graças a Deus não foi foi para cá e já tinha investido um bilhão aí foram na Codin a pessoa que estava lá era nova falaram não vocês até agora não fizeram nada mas vamos pegar o terreno de volta aí o cara da Fiocruz falou mas nós já investimos um bilhão então a gente precisa também estar estruturando o setor público falando isso com todo carinho não tem jeito serviço público é gente eu fui muito amigo do Rafael Domingos Magalhães trabalhando governo Lacerda governo de direito perguntei para ele uma vez qual foi a principal herança do governo Lacerda concurso público eu sempre falo isso para o Waldir então a gente precisa quer dizer então precisa ter o Acodin não pode funcionar é uma jovem que tem 66 anos gente tá certo precisa estruturar a companhia de desenvolvimento lá foi importante mas eu acho que o Tande eu acho que a ideia de criar o grupo eu acho que é importante e talvez a gente pudesse trazer também o Carlos Gadeira aqui tá certo quer dizer convidarem ele ver também quem convida mais e fazer uma reunião dessas duas comissões e aí eu acho que a Secretaria de Planejamento também do Governo do Estado e ver quem vem né e a gente fazer uma discussão com eles para o Carlos Gadeira colocar aí quer dizer como é que ele está pensando isso que ele vai ser o grande maestro no Governo Federal do Complexo da Saúde é uma pessoa extremamente preparada pessoa séria dedicada a isso para o meu contemporâneo de faculdade e acho que pode ser um bom começo e a gente criar um grupo de trabalho junto com com o Poder Executivo com as prefeituras principais mapear isso em cada município quais são as potencialidades e os consórcios quer dizer no nosso relatório a gente coloca tem uma lei que um dos autores é o deputado Jair Bittencourt né que na verdade também incorpora o Governo do Estado a participar desses consórcios porque saúde é muito cara né quer dizer construir um hospital é mole vocês sabem disso melhor do que eu o problema é manter uma vez eu vi um número que uma UPA ela gasta cada quatro meses botar o Papa Francisco para administrar o equivalente é fazer uma nova né um hospital o número que se tem aí de um hospital novo a cada ano com um custeio então saúde é caro então não dá para cada município querer ter um hospital para chamar de seu e aí precisa ter esse mapeamento e também o Estado do Rio de Janeiro a gente nós temos também uma desigualdade fiscal de um município para outro muito grande então isso reforça mais ainda a necessidade dos consórcios né de pegar tudo tinha feito tinha sido feita também uma lei de margem de preferência aqui para o Governo do Estado só que veio uma legislação nova e acabou que essa legislação nova impede a possibilidade de fazer isso estadualmente então eu acho que tem uma parte também de legislação e para discutir o Governo Federal quer dizer como é que a gente pode regionalmente usar o poder de compra além do que o Governo Federal vai fazer através do SUS como é que a gente pode estar articulando isso regionalmente mas eu acho que é criar um grupo e talvez convidar o Carlos Gadeira para vir aqui fazer uma apresentação a partir ele teve no lançamento do complexo ele teve aqui na LERJ e a gente fazer uma discussão com ele organizada e a gente está trabalhando isso e prioridade para a periferia metropolitana claro que sei esquecer de Itaperura de Santa Maria Madalena de cada um dos municípios mas de fato é a região mais problemática que a gente tem mais dívida no Estado do Rio de Janeiro é a periferia metropolitana é baixada ela passou de 200 mil habitantes em 1940 para 4 milhões hoje sem nunca ter tido um programa integrado maior de investimento em infraestrutura organizada e a gente de fato precisa disso porque senão por exemplo foi a Rio Polímeros para Caxias por exemplo em outra área foi a indústria de plástico para lá não qual é um dos problemas centrais infraestrutura gente aí tinha lá o secretário de um município que falou não mandei carta para 300 indústrias de plástico eu perguntei onde é que foi ele falou não sei então tinha mandado para cumprir tabela aí na época eu falei por que não põe enxergar telecomunicações é vagalume não era o Washington prefeito não era o outro então a gente precisa de um grande new deal de infraestrutura para o estado do Rio de Janeiro principalmente nas regiões periféricas e está resolvendo a Enel a vergonha quer dizer o fornecimento de energia no estado do Rio de Janeiro não existe se sair a Lerja tem batido muito nisso é isso eu acho que é criar o grupo ver como é que a gente atrai como é que a gente articula esse governo federal como é que reestrutura o setor público e como é que tem estrutura é claro que não vai fazer tudo da noite para o dia e aí eu gosto muito dos efeitos demonstrações então a tal de parva se for uma coisa fácil de resolver se de repente a gente já pode dizer olha já avançamos conseguimos isso 80% da fábrica pronta precisa desapropriar que se desapropriem quer dizer ou para uma empresa privada ou para a Fiocruz ou que seja fazer com ele não pode ter uma fábrica 80% pronta fazer BCG e a gente ficar importando está certo e não estar empregando gente na periferia metropolitana enquanto tanto precisa de emprego acho que é isso não sei se eu respondi tudo e aí eu amei a sugestão passo alguém mais quer falar alguma coisa passa então a palavra para as considerações finais ao presidente da comissão da saúde deputado Tange só uma coisinha que o Henrique estava ali no meu ouvido eu acho que a gente precisa também ver qual o papel do Vitor Brasil nisso que a gente precisa de apoio é claro que esse grupo de trabalho também vai revitalizar o nosso Butantan não é isso? só aproveitar para agradecer muito ao professor Mauro Osório pela disponibilidade toda a equipe dizer ao deputado Vitor que a gente tem uma grande oportunidade agora esse ano com a recriação da frente parlamentar de apoio aos consórcios presidida pelo deputado Jair Bittencourt porque o secretário Luizinho tem dito que vai fazer valer esse ano essa lei de apoio financeiro aos consórcios e acho que isso vai funcionar como um instrumento que vai forçar os consórcios a conversar e se organizar para decidir como é que vai aplicar esse dinheiro então acho que a nossa frente parlamentar pode ser um instrumento de ajuda nesse sentido registrar a presença do deputado Jorge Felipe Neto e passar a palavra à presidente Élica para fazer o encerramento obrigado a todos Obrigado deputado primeiro eu queria agradecer a todas as pessoas aqui presentes e as que estão nos assistindo pela TV Alerj agradecer aos deputados a deputada da Libalba aqui presente também agradecer principalmente o deputado Tandi que me convidou para participar dessa reunião como disse o deputado Vitor Júnior eu acho que isso é uma articulação importante necessária é um marco aqui não sei se já aconteceram outras vezes mas a gente pretende com a atual conjuntura ver como é que a gente pode se articular para colocar para frente todas as demandas e as deliberações aqui apontadas enfim agradecer ao professor Mauro Osório sempre pela paciência pela explanação que sempre nos enriquece muito e se não houver mais ninguém que queira proferir a palavra eu declaro encerrada a reunião extraordinária da comissão da saúde em conjunto com a comissão da ciência e tecnologia onde a gente discutiu o projeto de complexo econômico industrial da saúde muito obrigada